E estamos de volta com o nosso bate-papo. Vocês também estão empreendendo com a dança, em termos de palestra. Como que é isso, Guilherme? Então, já fomos convidados da palestra no Senac, falando um pouco sobre essa nossa trajetória com a dança e como que a dança virou esse empreendimento que eu considero... Virou um negócio. Virou um negócio de sucesso, porque para mim é sucesso total. E somos convidados até o hotel, convenções. Agora, participamos do ENAF. Fomos os primeiros professores de post-caldas a estar como professor palestrante, ministrante de curso no ENAF, que é de post-caldas. BHZU, que fomos convidados esse ano também a dar aula no BHZU, que é um grande congresso, que fala sobre dança. Não só a parte de movimentação, mas tem as partes teóricas também. Então, isso aí para a gente foi muito prazeroso. É gratificante vocês começarem a ver o retorno do trabalho de vocês. Esse reconhecimento das pessoas é baseado no trabalho de vocês, desses mais de 15 anos que vocês estão trabalhando, buscando sempre inovar, trazer coisas novas, ficar antenados não só em termos de ritmos novos, mas até mesmo de estrutura, buscar sempre estar em uma constante melhoria. É uma ação, é uma melhoria. Exatamente. E os benefícios que a dança traz? A dança traz bastante benefícios, não só para o corpo, em termos de condicionamento, enfim, mas também para a mente. Quais são esses benefícios? Olha, a dança tem inúmeros benefícios. Vou começar falando aqui, o mal do século hoje é o tal da depressão. Então, o caboclo, ah, mas o caboclo fica em casa. Solidão. Tem uma música no samba que fala solidão. Então, é o seguinte, o que você faz? Ah, estou em casa, sozinho. Então, logo vai dar problema. Então, vem para o estúdio, né? E aqui você vai, primeiro benefício, socialização. Você vai estar em contato com várias pessoas, e ali os outros benefícios vão sendo complementados, né? Que é o bem-estar, a autoestima da pessoa que começa a dançar, ela muda, 100%. O pessoal chega cabeça baixa ali, ele tem, o primeiro contato dele é com a dama, ou a dama com o cavaleiro. Entendeu? Então, assim, a autoestima se eleva. E a parte de socialização, vai conhecer pessoas novas, a parte de ritmo, coordenação motora, né? A parte da mente psicológica também vai dar aquela... Você ativa, né? Ativa. Você vai estar aprendendo coisa nova, né? E também, assim, vai sair do estresse total. Porque eu sempre brinco, venha para o mundo da dança, que é o mundo irreal, né? A gente brinca. Quando você entra para dançar, é o mundo irreal. Então, ali você esquece o problema, esquece tudo. O próprio corpo também, né, José? Você, como mulher, hoje a gente vê várias mulheres buscando a dança como forma de modelar o seu corpo, como de trabalhar o seu corpo também, né? Exatamente. O que eu ouço muito falar é que as pessoas falam assim, olha, eu tenho várias atividades para fazer, mas não me dá prazer. E a dança me dá prazer. Então, além de ter força, flexibilidade, é uma atividade que acaba também acelerando a cardiovascular, você tem um condicionamento melhor. Então, ela é tão completa que as pessoas gostam por isso, por conta de ser dinâmica, envolve música, que é uma terapia, né? Então, como ele falou, né, que trabalha a parte psicológica, né? Então, ela é muito completa. Então, as pessoas, olha, eu gosto da dança por isso, porque ela abrange tudo e me dá todas essas qualidades, essa qualidade de vida e é uma coisa dinâmica, gostosa, prazerosa. E de forma imperceptível, né? Porque você fica ali por uma, uma hora, meia hora, né, como se diz, você quase não percebe o quanto você movimentou o seu corpo, o quanto você trabalhou todas as regiões ali do seu corpo, trabalhou, igual você falou, a parte respiratória, a parte de circulação, ativou, né, a circulação do corpo. Então, você traz uma série de benefícios, isso a gente estava falando na parte corporal, né, fora a parte mental, né, que é igual você falou, às vezes tem pessoas que são muito acanhadas, né, não participam de bailes justamente por ter essa retração e não saber dançar. A partir da hora que ela começa a dançar, ela já quer mostrar que ela sabe dançar, né, então ela vai chamar um parceiro pra dançar, uma parceira, ela vai querer mostrar isso. E a dança tem isso, né, a inserção dela nesse meio social aí é dinâmica. É, você não dança sozinho, né? Exato. Então, quando você, a não ser que você esteja treinando uma coreografia ou outra, e mesmo assim você está com pessoas, né? Exato. Você nunca está sozinho. Então, o pessoal sempre tem um benefício que a dança, muita mulher, né, dança e emagrece, emagrece. Qualquer atividade física que você alia, aliado ali com a boa alimentação, sono, ou sono à noite, bem descansado, você emagrece. Prova é o Blade aqui que está, estou secando, estou voltando a dançar. Porque é o que acontece, eu estava só dando aula, ensinava, passava o passinho, e aí eu fui também me deixando e preocupando com essa parte de correr atrás e empreender. Então, hoje eu já voltei a dançar e já estou me sentindo 100% também. É fundamental, a gente nota, né, essa perca de peso mesmo em pessoas que praticam a dança, né? Inclusive, hoje, academias estão conciliando a dança como forma, né, uma forma a mais também de perder peso, né, de buscar condicionamento. Agora, imagina no estúdio de vocês, onde você, o cliente, né, de vocês, o aluno, ele tem, ele consegue ter aí uma série de ritmos, né? Hoje, a gente está falando em torno de quantos ritmos o Blade aqui, que ele tem a possibilidade de estar praticando ali no decorrer da semana. Porque ele pode fazer um ritmo por semana, não pode? Como que funciona? Então, essa perca de ritmo funciona a seguinte, a gente fala, vamos falar, separar ritmo de gênero, né? Então, gênero, a gente tem forró, bolero, samba, salsa, e o ritmo seria, isso é, ah, eu quero emagrecer, então, vamos dançar um ritmo rápido. Então, o ritmo se divide em três, rápido, médio e moderado, né? E o ritmo lento, são em quatro. Então, dentro desses ritmos, a gente tem as quebras de, que seria o tempo, o tempo dobrado, né? O contra, o contratempo. Então, isso a gente vai trabalhando. Então, são assim, inúmeros... Então, se o aluno quiser fazer aula de segunda, sexta, segunda, sábado... Não tem nenhuma contraindicação, né? Ele pode fazer vários, então não é o ritmo, então são vários gêneros. Gêneros. Gêneros e estilos. Então, assim, ah, eu danço o gênero forró, mas o estilo, tal. Então, são vários estilos. Ah, tem várias derivações ainda dentro do gênero. Exato. O bolero. É uma coisa bacana que tem, assim, o bolero, antigamente, ele, ah, isso é coisa de terceira idade. Hoje, que nem a Jússia falou, tem vários jovens. Que estão buscando. Que estão buscando o bolero. Porque a gente, o que aconteceu? Quem que mudou essa cara aí foi o Jimmy de Oliveira, que, inclusive, teve no nosso estúdio. Ele pegou os passos antigos, que todo mundo já dançava, e começou a incorporar nas músicas novas. Michael Jackson, ou você dança um soltinho, uma música de Dead Morta, um tcha-tcha-tcha na música de Jorge Bercilho. E aí, isso aí virou contemporâneo. O que acontece? Ah, dança o bolero contemporâneo. Bolero contemporâneo. Então, tirou, ficou só as três últimas letras. Nel, né, contemporâneo. Nel. Então, Nel bolero, Nel zuc, Nel forró. Que até o forró entra nessa. Então, isso aí que vem essa sombra. Esse mundo da dança, ele é realmente, ele é encantador, ele é envolvente. Isso. Imagina eu pegar um livro de receita que não tem, nunca é sacado, né? Então, está sempre se inovando também. Fantástico. Infelizmente, a nossa entrevista, ela está chegando ao fim. Eu queria muito ficar aqui falando com vocês, porque tem muito assunto nesse meio de dança. Mas eu gostaria também que você deixasse os contatos para que as pessoas, né? Pudesse buscar o estúdio, praticar a dança, ou até mesmo tirar alguma dúvida, né? Com vocês. Bom, o estúdio fica na Rua Peru, número 71. Subiu a Rua 6, passou o Lions Club ali, primeiro redutor, né? Você já olha para a sua esquerda, né? Do lado da farmácia Rosário ali. Então, você já tem um estúdio ali. E o nosso WhatsApp é 35988454635. E o Facebook também, né? Pode curtir lá a página do estúdio. Ô, Blade, eu fico muito satisfeito de ter você aqui hoje. Josi também, esse casal maravilhoso, né? Que faz do hobby, que é da dança, um grande empreendimento, um grande negócio. Bom, Thiago, só tenho a agradecer, né? Esse convite, né? Mais uma vez, me sinto muito feliz, honrado por isso. Me surpreendi aqui, né? Os benefícios da dança, a Josi falando bem assim, né? Descontraída, estava toda nervosa. Mas sim, parabéns pelo programa. Espero ter contribuído, compartilhado um pouco com o pessoal de casa. Com certeza. E para todos em casa, fica o convite para estar fazendo uma aula experimental com a gente lá. Vai ser muito bem-vindos. Espero vocês lá. Maravilha. E hoje tivemos a oportunidade de misturar a dança com o empreendedorismo. Na próxima semana, receberemos mais um empresário de Poços e Região. Obrigado pela sua participação conosco hoje. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí